Com o foco em combater os últimos assaltos na cidade e com a troca de comando do segundo BPM, a segurança pública em Caxias está sendo intensificada. Na noite da última quarta-feira, uma operação denominada de Cidade Segura foi desencadeada e contou com o apoio da guarnição do choque. Diversos bairros receberam a visita da PM. Foi intensificada a segurança na cidade de Caxias. Está aqui todo o aparato de segurança da cidade. Estamos aqui em um bairro distante já, praticamente do centro. E o trabalho está sendo feito aí com o choque. Ainda segundo o comandante desta operação, o Major Luiz Rodrigo, estas ações no combate à repressão da criminalidade têm o apoio de todas as equipes em pontos diversos e estratégicos de Caxias. Forneceram aqui o reforço de equipes do batalhão de polícia de choque da Rotam. São batalhões de nível operacional altíssimo na nossa instituição. Vão vindo para cá reforçar o policiamento, trazer esse incremento da operacionalidade da polícia militar no intuito de fazer frente aos assaltos de moto, roubo de celulares e fazer um reforço geral da operacionalidade do batalhão, trazendo aquela sensação de segurança para a nossa comunidade. E aí E aí E aí